Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Muitas vezes, temos a impressão de que nossa mente prioriza informações inúteis em vez das memórias consideradas importantes, substituindo momentos que são mais valiosos por situações momentâneas e com pouco valor afetivo. Assim, é normal nos depararmos com situações em que esquecemos, por exemplo, onde deixamos a chave do carro, uma data especial, ou uma prova, mas acabamos lembrando de um aniversário há uma década. Apesar disso ser um verdadeiro mistério para nós, tudo indica que a ciência vem avançando nos estudos neurológicos, através de pesquisas consideradas uma revolução científica de boa-fé nos últimos dez anos e fundamentadas na criação da droga experimental Ampakine, que apresentou melhorias na velocidade de aprendizagem e na retenção de informações em ratos laboratoriais. Segundo o professor Irvine Gary Winch, da Universidade da Califórnia, a Ampakine foi desenvolvida para fortalecer a recuperação de memórias em casos leves de demência, derrame e doença de Alzheimer, mas ainda não foi testada em humanos. A categorização da memória Winch explica que os humanos utilizam dois tipos distintos de memórias. A memória episódica e a memória de rabiscos. Quando lembramos de eventos marcantes, mas que não possuem significados relevantes a partir de um momento, essa memória fica armazenada na seção episódica, que utiliza bombardeamento de hormônios, para preservar emoções e sensações. Já questões urgentes, e que necessitam de um resgate imediato, ficariam alocadas na de rabiscos, setor que não consegue guardar muitos fragmentos e acaba substituindo-os recorrentemente em poucas horas. Fonte. Pichabá e reprodução, em casos mais extremos, alguns dos fragmentos de memórias importantes são permanentemente perdidos, principalmente por estarmos praticando pensamentos e guardando informações constantemente. Esse fato reforça que, mesmo com um potencial gigante, para armazenar eventos do passado e dados significantes, o cérebro humano opera com uma capacidade limitada, e seria necessário muitas vidas para poder preenchê-lo. O cérebro forma automaticamente essas categorias e sacrifica lembranças registradas, para poder inserir uma série de fatos novos, algo que inicialmente mexe com a percepção e gera confusões resultantes de padrões aleatórios, mas que com o tempo, passam a se unir a emoções e padrões de comportamento, criando vínculos. Uma vez existentes esses elos, as imagens são completamente formadas na mente e somos capazes de viver tudo apenas com a imaginação. Até o momento, os especialistas seguem com as investigações sobre o funcionamento da memória humana e esperam em breve obter respostas mais claras sobre a substituição de lembranças, sejam relacionadas às perdas definitivas ou à categorização de eventos na mente. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?